Foi indulto para o prisioneiro e não cabe a competência do Presidente da República. Mas bem, o processo foi indulto sem ter a lei de Makiha. Declaração de Presidente da República Francisco Guterres Luolo, jornalista Ciro, foi em ser a cerimônia de Diálogo Fórum, e foi organizado o Conselho de Imprensa, sexta semana, contra o que está lá no São José Catedral. Se foi estado de 100 horas, não foi indulto para o Cidadão Unido. Mas bem, o processo foi indulto, tem que ter lei no regra. Não é bem o Parlamento Nacional, Jalona. Não tem notícias, não tem jornalistas, não tem que ter a lei. Até agora, o processo foi indulto, não tem. Mas bem, o processo foi indulto, não tem competência do Presidente da República, não tem competência do Presidente da República. Não tem competência, não tem que ter a lei, não tem que ter a lei, não tem competência do Estado de Imprensa. Mas também tem que ter a lei, não tem competência do Estado de Imprensa, não tem competência do Estado de Imprensa. O presidente da República relata a carta que não foi uma lista de prisioneiros na ida, não foi uma despaço, processo se lá na fata, mas se a reúne prisioneiros na ida completa, metade da velha foi indulta, não foi uma cumprida pela liberta. Em Merenciana Pinto, Estel News.